Olá, meus queridos e lindos alunos do Infantil 4. Hoje é, quem lembra que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, quinto dia da semana. Hoje é dia 17 de setembro de 2020. Vamos dar início à nossa aula de matemática, cantando aquela nossa música. Pam, 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 quem é pode entrar. Pam, 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 quem é pode entrar. É o seu pintor que a sua casa vai pintar. É o seu pintor que a sua casa vai pintar. Na cozinha quero duas bananeiras, na cozinha quero duas bananeiras, para alegrar o coração da cozinheira, para alegrar o coração da cozinheira. Pam, 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 quem é pode entrar. Pam, 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 quem é pode entrar. É o seu pintor que a sua casa vai pintar. É o seu pintor que a sua casa vai pintar. Gente, vamos fazer assim com a mãozinha? Vamos lá. É o seu pintor que a sua casa vai pintar. É o seu pintor que a sua casa vai pintar. No portão quero três cachorrões, no portão quero três cachorrões, para espantar a cara feia do ladrão, para espantar a cara feia do ladrão. Hum, hum, eita que ladrão, hoje nós vamos continuar falando sobre os conceitos de duro mole, mas hoje nós vamos acrescentar mais um, quente e frio, e eu trouxe uma coisa que vocês gostam, olha só, primeiramente duro mole, tá gente? Veja, o creme dental, vocês lembram? Que ontem nós falamos do duro mole, vamos lá, o creme dental, olha só, como a gente pega, se você tiver na sua casa, você pode pegar, você pode tocar, olha só, ele é duro ou é mole? Ui, duro mole, ele é mole, olha como ele é maleável, você pode fazer assim, ele é mole, né? Molinho, e agora aqui, o desodorante da tia Ritinha, ele é duro ou é mole? E aqui, ó, o desodorante, ele é duro ou é mole? É duro, né? Ó, não dá, ó, ai, não dá pra quebrar. Aqui, olha só os lencinhos, duro ou mole? Ele é molinho, né? Mole. mole. E o lápis, gente? O lápis é duro ou a mole? Não dá para mexer ele muito, porque se a gente fizer força, ele pode quebrar, né? Então, ele é duro. E agora, a gente vai trabalhar o conceito de quente e frio, para a gente poder passar para a nossa atividade. Eu trouxe uma coisa aqui deliciosa, que eu sei que vocês gostam. Pipoca! Que cheiro de pipoca está rolando no ar! A Jair Jair fez essa pipoca especialmente para você. Bom, essa pipoca, gente, ela foi para o fogo, ela está quente, ou está frio? Está quente, né? Ela estava no fogo, ó, quente. Aqui é porque você não pode sentir, mas na sua casa, ou da mamãe, tira a pipoca lá do fogo, ela está quente, né? Vou ir mais uma pipoquinha. Eu trouxe outra coisa também que vocês gostam. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Olha só! Quem será que gosta de picolé ou din-din, né? Que o pessoal chama. A tia fez o branquinho e fez um pretinho. Olha só! Ai! Ele é quente ou é frio? Frio, né, gente? Ai, muito frio! Ele estava no congelador, ó, frio, né? Então, ó, a pipoca é quente, o din-din, né? O picolé ou sacolé, ele é frio, ele é geladinho. Outra coisa que a tia Ritinha trouxe, que a mamãe usa em casa, é aquelas polpazinhas, polpas de fazer suco. Olha só! Ai, deixa eu pegar uma aqui. Ela é quente ou é fria? Ela é fria, né, gente? Estava no congelador, ela fica na geladeira. Hum, de maracujá. Ela é gelada. Ai, dói! Muito gelado. Deixa eu chover aqui a mão. Né? Então, na sua casa, por exemplo, quando a mamãe tira a comida do fogo, a comida está quente ou está fria? A comida está quente. E a água bem gostosinha, quando você tira da geladeira ou o suco, ela está gelada. E quando você sai com o papai e a mamãe, que pede aquele sorvete saboroso, ele está quente ou está frio? Ele está frio. Você pode pegar nas coisas quentes? Você pode ir lá no fogão e pegar nas panelas? De jeito nenhum. Não pode, né, gente? Não pode pegar em nada quente. Porque queima, né? Queima a mãozinha, pode queimar o braço. Não pode pegar, se aproximar de nada que é gelado ou nada que é quente, né? Agora, as coisas geladas, ele é assim. Ele é um pouco difícil de ficar com ele na mão, né? Mas você pode pegar uma vasilhinha e colocar o seu picolé, né? O seu sorvete. Ou então, você pode pegar um paninho e enrolar, né? Outras coisas que são quente e gelada. Diz aí pra tia que você toma o seu nescau. Você toma quente ou geladinho? Tia Ritinha ama tomar nescau, mas é bem quentinho. Ele é... pode ser quente ou pode ser frio, né? Outra coisa, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. O congelador, lá da nossa geladeira. Ele é quente ou ele é frio? Ele é frio, né, gente? Ele é bem congelado. E já que nós trabalhamos, né, esses conceitos, nós vamos lá para o nosso livro na página 124. E você vai responder de pé. A pergunta é assim. Dentre os objetos abaixo, circula aqueles que são duros. Vamos lá, ó. Como nós vimos aqui, ó. O creme dental, ele é duro ou é mole? Ele é mole. Então, você vai circular o creme dental? Não, né, porque ele é mole. Aqui está pedindo duro. O cadeado, ele é duro, né? Ele é de ferro, então você vai circular o cadeado, né? E a blusa, olha só. Pega na sua blusa aí em casa. A sua blusa, ela é dura ou é mole? Ela é mole, né? Ela é molinha. E o vidro? O vidro, ele é duro ou é mole? Ele é duro, né, gente? E o jornal, né, que é de papel? Ó, lembra do lencinho, ó? O jornal também é feito de papel. O papel, é duro ou é mole? Ele é mole, né? E o violão, ele é duro ou é mole? Ele é duro. Então, quais são os objetos que nós vamos circular? O cadeado, o potinho de vidro e o violão. Bom, agora aqui no conceito gelado e quente, né? Frio e quente. Você vai resolver o seguinte problema. Observe a cena. Em seguida, leve cada criança ao local que ela deseja. O menino quer tomar sorvete. Se o menino quer tomar sorvete, ele vai para o carrinho de sorvete, para o carrinho de pipoca ou para o carrinho de hot dog? Ele quer tomar algo geladinho. Então, ele vai para o carrinho de sorvete. E a garotinha? Vamos ver para onde ela quer ir? A menina quer comer cachorro quente. Então, ela vai para o carrinho de sorvete? Não. Ela vai para o carrinho de pipoca? Para o carrinho de pipoca? Não, né? Ela vai para o carrinho de cachorro quente? Sim, vai para o carrinho de cachorro quente. Então, a menina para o carrinho de cachorro quente e o garotinho para o carrinho do sorvete. E você? Você gosta mais de coisas quentes ou frias? Eu amo um cafezinho bem quentinho, amo também um nescau bem quentinho, amo também um suco bem geladinho. Não, gente, suco quente não, né? Suco bem geladinho. Bem geladinho, bem gostoso, cheio de gelo. Eita, é bom demais. Então, nós trabalhamos o conceito duro, ó, duro e mole. Trabalhamos o conceito quente, deixa eu aproveitar. Hum, muito bom. O conceito quente e o conceito, ó, geladinho, né? Vocês já sabem, né? Quente e gelado. Pode pegar nas coisas quentes, gente? De maneira nenhuma, né? Não pode, é muito perigoso, tá bom? Se você quiser algo quente lá do fogão, um nescauzinho bem quentinho, tem que pedir para a mamãe ou para uma pessoa adulta. Assim também, se você quiser mexer na geladeira, lá no congelador, alguma coisa de vidro, tem que chamar o papai ou a mamãe, ou alguém responsável, tá? Não pode mexer nas coisas sem falar com um adulto, ok? Porque pode ser perigoso. Então, ó, um beijo, faça as atividades, tá bom? Mandem a foto e, ó, um beijo, 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 beijo. Um rostinho de vocês. Tchau, tchau e até amanhã! Tchau, tchau! Tchau.